Música Aqui no Zona Livre, temos na linha uma presença ilustre e... Ilustríssima! Aliás, vamos conversar agora ao vivo com o Roger Rocha Morella vocal aí, o Traja Rigor. Roger! Fala! Beleza, meu velho? Tudo certinho. Grande Roger. Roger, o galera do Traja Rigor que curte aí você aqui em Jabuticabau. Aliás, vocês tocaram aqui em Itacoaritinho há pouco tempo, não é? Foi. Eu estava no Jabuticabau lá no hotel, acho que era aí no Jabuticabau. É, tocaram inclusive junto com o Ira, né? Foi. Aliás, eles estavam lá, fantástico o show. Os melhores shows, acho que no rock nacional. Roger, diz pra gente aí, vamos matar algumas curiosidades sobre o Traja Rigor. Diz pra gente como que surgiu esse nome, o Traja Rigor, de onde vem? Eu estou sabendo que foi meio assim, na sorte, né? Meio sem querer. Meio sem querer, é. A gente, quer dizer, a gente estava pensando num nome, porque a gente era ainda uma banda de cover e a gente avacalhava muito com os covers, sabe? Tocava Beatles. Tocava igualzinho, a gente tocava de qualquer jeito e tal, mudava as letras, enfim. Certo. E a gente estava pensando num nome e meio nessa onda, assim. E eu cheguei a pensar em Ultrage, estava numa festa que a gente estava tocando e no intervalo lá eu estava falando com o Leos, para o nosso baterista, eu falei, ô, o que você acha do Ultrage e tal? E ele, ah, o Traje, é, acho que sim, não sei e tal. Aí o Edgar, que na época fazia parte da banda também, estava passando, eu falei, ô, Edgar, o que você acha do Traje? Aí ele falou, o Traje? O que o Traje? O Traje é Rigor? Eu achei engraçado e colocamos esse nome, é. Bacana, ficou o Traje é Rigor. Aliás, você falou aí do Scandu, que teve uma participação, né? Foi integrante da banda, né? Foi integrante da banda, mas ele era também integrante do Ira, ele participou das duas bandas ao mesmo tempo e na época eu participava de várias outras ainda também, né? Inclusive, a música Mary Lou é a composição do Edgar, né? Isso, é, Mary Lou é dele com o Maurício, que era o baixista, eu mais tarde fiz só a parte da vaquinha da Sarali. Como surgiu a música Mary Lou? Você sabe que eu não sei, né? A gente estava, eu tinha marcado o ensaio, eu e o Leospa já tínhamos chegado lá no lugar e daí chegaram o Maurício e o Edgar e falaram, ah, fizeram essa música e tal, quer ver? Aí tocaram ali na hora pra gente, achavam engraçado e tocando, né? Eu queria saber o seguinte, Roger, como foi que vocês conheceram? Como é que era antes da fama? Bom, o Leospa estudou com o meu irmão mais novo, né? Apesar dele ser mais velho que eu, ele estudou com o meu irmão mais novo, acho que estava um pouco atrasado, né? Mas ele fez cursinho junto com o Regis, que é o meu irmão que desenha as capas e tal. E ele, enfim, né, ele ia lá em casa e tal, a gente se conheceu quando eu tinha, acho que uns 18 anos por aí. Daí depois ele já tinha uma banda, a gente participou de um festival na época, ainda tocava flauta e tal. Enfim, a gente era amigo já de adolescente, assim, e foi morar nos Estados Unidos, eu fui, depois ele foi, quando nós voltamos em 81, que a gente formou a banda. Olha, o ano que eu nasci, velho. Agora os anos 80 foi... É o ano que eu nasci. Os anos 80 foram, com certeza, os anos dourados do rock nacional, né? Somente aqui. É, foi sim, apesar de já ter tido outras fases de rock antes, né? Acho que os anos 80 foi quando o negócio diversificou mais e, enfim, todo mundo estava... Acho que criou uma identidade nacional mesmo, né? Criou uma nova cara também, né? É, uma nova cara e tudo. Porque antes era Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Isso era Jovem Guarante. Era Jovem Guarante. Ele teve algumas tentativas, assim, isoladas, né, dos Mutantes, Caladáce, do Terreno Baldio, Medim Brasil, mas era uma coisa que não chegou a dominar o mercado mesmo, né? Mas quem que falou assim, ó, vamos tocar rock? Quem que falou, ó, agora a gente vai tocar rock? Bom, eu não poderia nem ter pensado em outra coisa. Na verdade, quando eu tocava flauta, eu cheguei a ter uma banda mais ou menos de jazz, assim, e tal, mas o que eu queria mesmo sempre foi... Rock and roll. Rock and roll, é, mas eu tinha problema em casa, meu pai não deixava eu ter uma guitarra e tal, né, então não dava. Mas quando voltamos, né, eu voltei primeiro, depois o Leopoldo voltou aos Estados Unidos, e a gente resolveu se juntar pra tocar em casa mesmo, não tinha nenhuma intenção, assim. Aí pintou uma festa pra fazer, depois da festa foi legal, daí nós começamos a pensar em tocar em barzinho, e fomos indo, foi meio sem querer, assim, sabe, a coisa aconteceu. Daí começamos a compor, e o negócio foi dando certo, né. Agora você falou em composição e tal, o Traje a Rigor é, digamos assim, é dono de vários hits aí do rock, né. Agora, qual o maior sucesso ou aquela música que não pode faltar no show do Traje? Eu sei que são várias, né, mas tem uma específica, assim. É, são várias, sim, é, na verdade... Inútil? É difícil saber, tem umas 20, mais ou menos, que a gente toca em todos os shows, e... É, inútil, a própria Mary Lou, sexo, pelado, tem um monte. Agora, de vez em quando, a gente resolve tirar uma, e daí o pessoal pede no bis, ou então, depois, quando a gente recebe o pessoal no camarim, pô, mas vocês hoje não tocaram Eu Me Amo, hoje não tocaram essa, não tocaram aquela, né. O ciúme, tem umas que a gente nem consegue tirar, porque o pessoal já pede mesmo, né. É muito pedido chove, assim, né. Ciúme, sexo, Mary Lou... Agora, o que o Roger provavelmente não deve saber, mas, é, o nosso tema de abertura aqui do programa é uma música do Traje a Rigor, no caso, Nós Vamos Invadir Sua Praia. Exato, beleza. Toda vez que começa o programa, Zona Livre aqui, tá lá o Traje a Rigor cantando. De onde surgiu o Nós Vamos Invadir Sua Praia? Eu sei que tem alguma coisa a ver de São Paulo e Rio de Janeiro, é verdade ou não? O clipe é fantástico. Olha, essa história foi bem legal, porque foi o Mário Manga, que era do Prêmio Editando o Breck, né, na época, eles eram uma banda independente e eles conseguiram um contrato com uma gravadora no Rio de Janeiro, quase todas as gravadoras eram no Rio. E a gente, na mesma época, também conseguiu um contrato. E eu, falando com ele, disse, pô, parabéns, vocês conseguiram um contrato lá e tal, né. E nós também, então, fomos contratados. Daí ele falou, é, legal, vamos invadir aquela praia lá. E daí eu falei, pô, essa ideia é legal. Aí virou a música. Então, a letra da música tinha a ver com três coisas, basicamente. Era a mais óbvia do São Paulo, né, dos paulistas entrando no Rio. Certo. Tinha essa coisa do rock and roll entrando na mídia também, os jovens, né, começando a fazer parte da sociedade e tal. E tinha uma linha de ônibus que tinham aberto lá no Rio de Janeiro, que ia da periferia direto pra praia. Então, eu juntei todas essas coisas aí e fiz essa letra aí. E aí virou hit. É a minha música predileta. Virou hit nacional. Aliás, ele falou em São Paulo, você é são paulino. Infelizmente. Não esconde ninguém. Eu sou paulino, é. O que que aconteceu, assim? Foi promessa? Foi promessa, porque nós estamos bem na fita aí. Infelizmente. Não, mas assim, foi promessa, alguma coisa assim? Pelo menos ele não é corintiano, né, Murilo? Pois é, pois é. Eu fui, desde pequeno, eu já tive esse discernimento, entendeu? Vem do Beiros e tal. Eu acho que isso é má influência, deve ser uma coisa assim, né? É, mas como boa, da família e tal. Vamos explicar pra ele aqui, você tá falando com dois palmeirenses e um corintiano. É, temos um corintiano aqui que nem assistiu, né? Apesar de quando eu escolhi ser são paulino, o Santos era o grande time na época. O time do Pelé. Pelé e tal, né? Todo mundo era santista naquela época aí, mas mesmo assim eu fui são paulino. Bacana. Vamos falar agora de projetos. É o seguinte, vocês já estão há algum tempo aí divulgando, né, o Acústico MTV. O que que a galera aí, principalmente os fãs do Traz da Rigor, podem esperar aí pro futuro da banda? Você já tem alguma coisa em mente? Não. Não, pra falar a verdade, eu não tenho nada em mente, não. É, a não ser fazer mais shows e tal, né? O Jabuticabal, tamo esperando o convite do Jabuticabal. É, porque muita gente escreve pra gente falar, né? Nós temos o site, é o www.utragem.com e o pessoal visita o site, escreve, pô, quando é que você vem tocar aqui, quando é que você vem tocar em algum lugar e tal. E a gente, não é bem assim, a gente não escolhe. Ah, vamos hoje pra Ribeirão Preto tocar. Não, a gente precisa de um convite da cidade ou de algum contratante. Então, se o pessoal aí quiser fazer o convite, estamos abertos. Bom, vamos aproveitar aí, se você tiver um número de contato, fique à vontade. Exatamente. Inclusive, eu torço pra que surja esse convite. O número de contato tem no site, mas aqui em São Paulo é 21838383. Facinho. Telefone de hospital. Já que a gente falou em show, eu queria saber se houve algum show inesquecível, assim, na carreira. Houve vários, né? O que nós fizemos na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, por exemplo, foi muito legal. Porque foi uma coisa meio de improviso, assim, né? Vamos tentar, vamos ver o que acontece e tal. Quer dizer, a gente imaginava que fosse juntar um pessoal na calçada e tal. Mas o pessoal acabou impedindo, né? Bloqueando as duas pistas da Avenida Paulista e mais ainda. Criou um congestionamento monstro. Quilômetros. Que a gente nem... Foi até, se a gente soubesse que ia acontecer isso, teria sido até meio irresponsável. É uma área meio cheia de hospitais e tal. Mas o mais legal foi que, naquela época, sei lá, o pessoal gostava tanto da gente que ninguém ficou bravo, assim, sabe? Ah, que engraçado. Só o pessoal que ficou parado no trânsito, né? É. Não, acho que nem esse. Nem esse. Até hoje, de vez em quando, eu cruzo alguém que diz, ah, eu passei lá, eu estive lá, mas jamais cruzei alguém que tenha me dito, pô, eu fiquei no trânsito, seu... Sabe? O que vocês foram fazer? Isso é legal que mostra mais do que nunca a força da banda, né? Exato. É, a própria polícia, quando viu que não tinha mais jeito, ao invés de impedir o show... Deu uma ajuda. É. Eu vou falar de desviar o trânsito e tal, controlar. Foi muito bacana mesmo. Esse foi um show bem legal. Eu sei que também vocês participaram do Hollywood Rock. Não. Nós tocamos no Hollywood Rock, né? Eu fui aqui no Morumbi, em São Paulo, no Rio, não me lembro se foi no Maracanã, se foi no... não lembro. Não, acho que foi no... naquela... no Sambódromo. Sei, sei. Realmente, eu não me lembro. Mas, é, nem sempre os shows, assim, maiores, tocamos no Rock em Rio também, são os mais legais, sabe? Porque é legal quando você tá perto da galera, o pessoal curte, você vê que tá todo mundo dançando, sabe? Curtindo. Há pouco tempo tivemos também no Circo Voador, sei lá, 20 anos depois da época que o Circo Voador era o auge e tal. E tivemos no Noice Carioca o ano passado, lá no Rio também. E, sabe, você vê que o pessoal gosta tanto, parecia que a gente tava ainda em 87, qualquer coisa assim, sabe? Então é bem legal, é. São quantos anos de estrada? São 24 anos. 24? 25 anos já. Justamente, você nasceu em 81? Vocês começaram... Jubileu de prata. Olha só. Agora, quem que influenciou o Roger na música aí? Quem que você curtia ou curte até hoje? Eu curto rock quase desde que eu nasci, assim. Então eu acho que comecei ouvindo rádio e Beatles e daí pra frente dos Rolling Stones e tal. Mais tarde ainda fui, através dos Beatles, dos Stones, fui conhecer o que vinha antes ainda, tipo Chuck Berry, né? Que eles gravavam alguns covers, daí pô, quem esse cara ia ver, daí Ed Cochran, Elvis Presley, Little Richard e depois ainda Punk, Progressivo, Heavy Metal, sabe? Rita Lee, Jorge Ben-Jor também, um tipo de... Então é muita coisa, assim, sabe? Também música de desenho animado, sabe? Entrar tudo no liquidificador. Aliás, a irreverência é um grande forte do Tragedy. Ô, Roger, é verdade que vocês fizeram um cover dos Beatles também, em uma época? É, então, quando a gente começou, a gente fazia cover, era basicamente dos Beatles, porque eu tinha um livro que minha mãe me deu com todas as músicas, tanto o Leopoldo quanto eu éramos fãs, fomos ainda fãs dos Beatles, e então ali ficava fácil a gente pegar aquelas músicas todas. Mas a gente tocava um pouco de Jovem Guarda também e já tocava um pouco de punk, de New Wave e tal, coisas da época, assim. Bacana, eu queria agradecer demais a presença de todos nós, do Roger aqui. Valeu pela simpatia. Se a gente podia ficar conversando aqui a noite toda, infelizmente está no nosso horário já. Roger, valeu, muito sucesso para o Tragedy. Ainda tem hora do Brasil ainda? Tem, tem. Tem, tem. Tem que tem, velho. Tem que tem, velho. E vai nos colocar para você ver o que acontece. O pessoal aí dá uma força sempre. Deixar o recado para, se quiser visitar o nosso site, www.utragedy.com. Que aliás é muito bacana. E estamos aguardando o convite aí do pessoal todo aí da região. Grande. Foi esse o agradecimento que eu me referi, né? Tá jovem. Valeu, Roger. Aquele abraço. Abraço, Roger. Tchau, tchau. Tchau, tudo bom. Grande Roger. Tragedy. Tá vendo? Exemplo, né? Show de bola. Cara, a gente boa. Era humildicíssimo. Simpaticicíssimo. Simpaticicíssimo. Sona Livro.